A artrite amatóide pode apresentar em homens e mulheres de qualquer idade. Cerca de 37 milhões de pessoas têm algum tipo de artrite, quase uma em cada sete pessoas. Em pessoas acima de 55 anos, as mulheres apresentam maiores possibilidades de sofrer de osteoartrite. Outros fatores de risco para a osteoartrite são a obesidade, antecedentes de trauma e várias doenças genéticas e metabólicas. Algumas das doenças que causam artrite são Osteoartrite, lupus eritamatoso sistêmico, artrite reumatoide no caso dos adultos e artrite reumatoide juvenil em crianças, gota, esclerodema, psoriase, infecções micóticas como ablastomicose, espondilite anquilosante, Síndrome de Height ou artrite reativa, artrite séptica, doença de estil do adulto, doença de Lyme terciária ou estado tardio, tuberculose, que é no caso artrite tuberculosa, infecções virais, artrite viral e artrite gonocócica, outras infecções bacterianas como artrite bacteriana não gonocócica. Sintomas Os pacientes com artrite podem sofrer dos seguintes sintomas Sinais e exames O exame físico pode mostrar uma acumulação de líquido ao redor da articulação, chamada de derrame. A articulação pode mostrar sensibilidades ao ser pressionada suavemente e pode apresentar calor ou vermelhidão, o que é mais comum nas artrites infecciosas e autoimunológicas. Pode ser doloroso ou difícil girar a articulação em algumas direções, o que é conhecido como raio do movimento limitado. Em certas formas autoimunológicas de artrite, as articulações podem se deformar caso a doença não seja tratada. Tais deformidades são a marca registrada de uma artrite hematóide severa que não foi tratada. Os testes variam de acordo com as suspeitas de causas e podem incluir vários exames de sangue e de urina, bem como radiografias das articulações. No caso da artrite séptica, se extrai um líquido articular com uma agulha que é examinado em busca de infecção. Tratamento Existem muitos e diferentes tipos de tratamentos no caso da artrite hematóide. E os tratamentos variam de acordo com a causa particular, a severidade da doença, essas articulações comprometidas, o quanto afetada se encontra a pessoa, além da idade, ocupação e atividade diária. O tratamento pode ser focado na eliminação da causa subjacente da artrite. No entanto, geralmente a causa não pode ser curada, assim que o tratamento busca reduzir a dor e o mal-estar e evitar, posteriormente, incapacidades. É crucial seguir a terapia indicada, ou seja, o tratamento que seu médico passar. Os sintomas são tratados à medida do necessário e podem ser aliviados com simples mudanças nas atividades diárias, junto a repouso e forma de exercícios adequados. Por exemplo, o exercício aeróbico de baixo impacto, como natação, alivia e muito significamente a deformação articular. Em outro caso, se requer terapias mais intensivas. Geralmente, o tratamento consiste em exercícios, tratamentos com calor ou com frio, métodos para proteger as articulações e diferentes medicamentos. E no finalzinho, se for o caso, em último caso, óbvio, possível cirurgia. O médico deve ser procurado se a dor articular persistir por mais de três dias, se há uma dor articular severa e inexplicável, se a articulação apresentar uma inflamação significativa, se há muitos problemas para mover ou se a pele ao redor da articulação está avermelhada ou quente ao toque. Esses sintomas são de particular importância. se está acompanhado por outros sintomas inexplicáveis, como febre ou perda de peso. Lembrando que o especialista é um reumatologista. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente e até o próximo Artrite Ramatóide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho